Música Ficha de serviços prestados ao futebol como treinador já Vem a Lusa, é o toque do paraíso e a defesa do Igor Vinha Jogo fora de casa, jogo sempre difícil, é sempre difícil jogar no Canembe É o trabalho de bola de novo do time Da Lusa bola esticada na ponta direita de novo para o Maçanho É para o autor do gol cruz, sabe? Música Tá aqui, já já a gente confirma a Da Lusa Lançamento para o campo ofensivo, vem de novo Ali o Tales tenta chegar, e aí foi derrubado Música Música Lento passe esticado para o Tales, recebeu muito bem o camisador Viu o Kadibar passando o toque Música 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 A CIDADE NO BRASIL Faltar ou don't help me I've been gone Oh, 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 I've been gone Oh, 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 oh So make me there For when you don't help me I've been gone Oh, 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 oh Tchau, tchau.